Fala galera, bom dia, bom dia. Começando um novo vídeo para o canal aí, estamos aqui em busca do tal do... Está vindo tal de amanhã, hoje é pertinho, pertinho de tudo. Vou mostrar para vocês a carguinha de hoje aqui, ó. Carguinha fica meio comprida aqui, falando assim do Maião, ó. E bom que bom, hein. Mais um dia. Mais um dia abençoado, mais um dia de volta aí. Era para mim ter saído mais cedo, mas acabei perdendo a hora, acabei dormindo um pouquinho. Ai, agora que deu, viu. Mas nada do resto não. Coritaca, bora que bora. Deus nos acompanhe na nossa viagem aí. E vamos aí, mais um dia de volta. Mais um dia de volta aí. Mais um dia na caminhada nas estradas, que Deus nos vive tudo mal aí. Passando aqui o tal dos Pereira. Pereira, meu jovem. Vamos andar mais um pouquinho, hein. Vamos andar mais um bocadinho. Ainda chega no tal do Munhaz, eu disse, hein. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, nada chegando aqui, hein. Mais um bocadinho, ó. Está subidinho, tem que ter paciência, né. A pontinha que passa um som aqui, hein. É só um cada vez, eu disse, hein. Parei aqui, esticar as pernas, né. Dar uma escalinha nas pernas, bater um papo aí com o parceirinho ali. Juninho e Virgo, parceiro aí. Aqui no Poço de Munhaz, aqui eu desci. É, meus jovens, estamos aqui por cá hoje. E bora agora a gente descarregar a carguinha aí. Bora. Mais um pouquinho aí chega, hein. Mais um pouquinho. É, galera, eu vim ver a estrada primeira, né, antes de enfiar a cara, né. É meio estreito. Ó o pató bonito aqui, ó. Ó o pató. Ó o pató. Me recomendaram pra não ficar passando a mão nele, que não é muito confiável esse cachorro, não, viu. Mas... Então, eu vim ver a estrada, né, pra me enfiar de ré agora, hein. Bora jogar de ré ali que... Começar a sessão do descarrego, hein. É, estamos aqui, ó, no meio do descarregamento aqui, ó. Bora aqui, bora, hein, meu jovem. Bora botar a viga no ombro e cortar aqui, hein. Ó lá, tá errando até o caminho. Ó, bora. Cor de Itaca, hein. Ó onde aí, ó. Nós, galera. Bora. Eita, que a costela doendo já, hein. Tá com ombro doendo já, não. Nossa, mano. Vai ficar aqui em Minas, falou. É. Diz que não vai embora mais do sítio aqui, não, hein. Não. Gostou daqui, hein. Adoro sítio. Quero comprar umas vaquinhas, mamar na teta dela, ó. Doidão, doidão, né, cara. Só alegria, velho. Só alegria, meu jovem. O que é? Ó a obrinha aí, ó. Isso aí, rapaziada. Ó que silêncio. Só escuta a cachoeira, só aqui, hein. Ó. É. É assim, né. A gente fica abardeando lá. E eu fico empurrando aqui, né. Fico empurrando aqui, pra facilitar a provisão, né. Será que exclui o serviço mais fácil? Não. Exclui, não. Tem que... Tem que... Cada um fazer um pouquinho, né. Cada um fazendo um pouquinho, hein. Paramos pra tomar um cafezinho aqui, ó. Tiozinho aqui, gente boa, hein. Tinha só dois pãozinhos. Deu pãozinho pra nós, né. O outro também tá lá. Ó lá. Esse cara é um bom coração, hein, cara. Pão, café. Esse cara tem um bom coração, hein. Então, olha aí. Tinha só uns pãozinhos aqui. Deu um pãozinho pra nós. Eu não queria pegar, por quê? É um pãozinho que ele usa pra tomar um café da tarde. Agora ficou sem café da tarde, não ficou, não? Não, não. Reparte. Tem que repartir o pão, né. Reparte. Fica sem nada. Fazer o bem sem ver aqui, né. Uhum. Ficou. Finalizamos aqui, ó. Finalizamos aqui o descarregamento. E esse é o ajudante, hein. Deu uma força pra nós aí. Vamos aí. Como é o seu nome? Leonete. 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 Ele é o nosso amigo. É o nosso amigo. É o nosso amigo. É o corintiano, mas tem que fazer, né. A vida. Você é corintiano também, não? Não, não. Sou nada. Você é o quê? São Paulino. Aqui é palmeirense e assim vai a vida. Dá nada, não. Bora aqui, bora. Deu uma força aí. Tudo de bom. Valeu. Bora, né. Aqui é uma porteirinha. A porteirinha pros gado não entrarem. É. Tem que ser assim, né. É, meu jovem. Vamo que vamo aqui. Que gosto de maião, hein. Maião carregamentinha disso, hein. Olha as cachoeiras. As cachoeiras bonitas, hein. É, meu jovem. Tava aqui, tava aqui não, tava do Minha Gassa Paulinsa já, hein. Graças a Deus. Fomos lá de madrugadinha. Descarregamos e já voltamos. Só um, hein. Só agradecer a Deus por tudo aí. E vamo que vamo em curso de maiúma. Tá bom, galera? Mais um vídeo finalizando aí. E se você gostou do meu vídeo, deixa o like aí. Deixa o joinha aí. Dá uma força pra nós aí, tá bom? Um abraço aí. Obrigado aí. Agradecer um a um que me acompanha aí.